E vai fazer só. Respira bem fundo mesmo. Aí você solta o ar. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freire. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita natural, fácil de se fazer, não tão fácil, porque às vezes no lugar onde você mora, achar a lima de bico é algo não muito fácil. Só que se você tiver a lima de bico, facilmente você faz esse remedinho caseiro e dá adeus a rinite, sinusite e até a labirintite, que é na verdade a labirintose, que é aquela doença do labirinto que a pessoa fica meio tonta. Muita gente me pergunta, Rafael, porque num vídeo que eu gravei há algum tempo, eu nem sei qual vídeo que é, não era o tema do vídeo, mas dentro do vídeo eu comentei sobre essa receita caseira e todo mundo me pergunta, me pergunta, e eu nem sei que vídeo que é esse. Eu falei, pô, vou fazer um vídeo explicando certinho para o pessoal a respeito desse medicamento natural que se faz em casa e que é muito bom para esses probleminhas que eu falei para vocês. Eu tenho sinusite de vez em quando, tenho problema com rinite, que é aquela alergia que você espirra, fica com o nariz coçando, fica fazendo aquele sinal da prega que é aqui no nariz, de tanto você levantar o nariz assim, forma-se um sinalzinho de prega aqui. E realmente é muito complicado esses sintomas, esses sinais e sintomas dessas doenças, que incomoda você a dormir, incomoda você no dia a dia, dá dor de cabeça, é chato. E a labirintose, que é a labirintite famosa, nem se fala. Tem muito idoso que cai, machuca, quebra fêmur, ou seja, a labirintose, que é a labirintite, ela é uma das causas de mortes em idosos, porque o idoso fica tonto, cai e quebra a perna. E quantos de vocês têm uma profissão que se você ficar tonto, você põe em risco a tua vida e a vida de outras pessoas? Se eu falar para você assim, ah, Rafael, é 100% dos casos que isso aqui vai funcionar? Obviamente que não, porque se a tua sinusite for muito mais complicada, for muito mais complexa, se a tua rinite for muito mais intensa, obviamente, talvez aqui não vai funcionar, mas pode aliviar. A mesma coisa é a labirintose, a labirintite. Dependendo do grau da sua labirintite, isso aqui talvez não vai funcionar. Mas, na grande maioria dos casos, isso aqui vai funcionar e vai parar, vai deixar você sem as crises. Como que eu, Rafael, sei que isso aqui funciona? Desde que eu fazia faculdade, a minha prima, que mora em Goiânia, ela usava esse remedinho para rinite, labirintite, sinusite, e eu ia à Goiânia, ela colocava esse negócio para eu cheirar, e eu falava assim, ah, isso aqui não funciona não. Depois que eu fui começando a fazer faculdade, eu comecei a indicar isso aqui para pacientes. Então, ia um paciente lá no consultório, quando eu era estudante, eu explicava isso daqui. E lá no Paraná, tem muita lima de bico. Então, era fácil os pacientes encontrarem. E aí, eu encontrava um ou outro paciente que falava assim, não, realmente, isso aí funciona. Minha avó fazia, minha tia fazia. E depois que eu comecei a atuar como médico, eu comecei a falar para os meus pacientes fazerem isso. E, gente, em 100% dos casos, o paciente voltava para mim e falava assim, Rafael, nunca mais eu tive crise de sinusite, rinite, e até os casos de labirintite, as pessoas falavam que pararam de ter essas tonturas. Eu, Rafael, tenho, onde eu estou, eu tenho um, aqui em Goiás, onde eu estou agora, eu tenho o meu remédio natural que fica aqui. Em Curitiba, eu tenho, no carro eu tenho, onde eu vou, eu tenho esse remédio, que realmente funciona, para mim, é milagroso. Como que você vai fazer esse remédio? Quando ele estiver pronto, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, você, é um recipiente que você tem, pode ser de vidro, pode ser de plástico, essa aqui é uma garrafinha de água mineral. Eu peguei a garrafinha de água mineral, lava ela, obviamente, espera secar, e aí depois você precisa da lima de bico. Essa é a famosa lima de bico, gente. Ela parece um limão. Aí muitos de vocês falam assim, Rafael, mas pode ser a lima tal? Pode ser... Gente, não pode, porque se pudesse, não seria lima de bico. Outra fruta que eu já ouvi falar, que tem o mesmo, que pode ser o mesmo, possa fazer o mesmo efeito, é o limão siciliano, que é aquele limão até que parece com ela, só que ele é todo amarelo, que é aquele limão americano, que geralmente tem nos filmes, em desenhos animados. Se você tem o limão siciliano aí, que é facilmente encontrado em supermercados, tenta fazer com o limão siciliano, porque provavelmente vai dar um pouquinho certo pra você também. Mas a receita normal mais utilizada é a lima de bico. Só que, com certeza, às vezes não é fácil encontrar lima de bico aí na sua cidade. Aqui na cidade da minha família, em Goiás, eu conheço três pés de lima de bico. Então esse aqui é da fazenda da minha prima. Então ela sempre manda pra minha avó, e a minha mãe sempre tá fazendo. Em casa sempre tem dois, três vidrinhos desse aqui, que a gente dá pra alguém que sofre com esses problemas. Você tem a lima de bico. Você vai tirar a casca dessa lima de bico, e ela vai ficar mais ou menos assim. Isso aqui você descarta. Não vai servir pra fazer a receita. E essa casca que você tirou, você vai cortar ela e jogar dentro do vidro que você pegou, pra fazer de recipiente. Você pode notar que lá dentro tá cheio de casca, ó. Tudo bem, você jogou aqui casca. Quanto mais cascas você colocar, melhor. Depois que você colocar casca, você vai preencher com álcool. É o álcool que você compra no supermercado. Aí eu não sei essas porcentagens que tem, mas você vai no supermercado e compra aquele álcool lá. Pode ser o álcool mais barato. Aí você preenche, e deixa mais ou menos dois dedos pra cima das cascas. Porque tem gente que coloca muito álcool. Se você pôr muito álcool, vai ficar muito diluído. Se ficar muito diluído, perde o efeito. Porque na verdade, o que a gente precisa? Da substância que será extraída da casca da lima de bico. Não precisa de muito álcool. É dois dedinhos pra cima das cascas. Espera ali 10, 15 dias, você vai ver que essa água, esse álcool, ele vai tá escuro. Isso aqui é porque ele retirou a substância da lima de bico. E aí você vai pegar, abrir, e vai fazer assim, ó. Respira bem fundo mesmo. Aí você solta o ar. Dói? Não dói. Só que quando você faz pela primeira vez, você sente aquele choque. Parece que tem um negócio entrando lá no teu nariz. Faça novamente. Quantas vezes você pode fazer isso aqui por dia? Gente, não tem uma regra. Porque isso aqui não foi estudado por uma indústria farmacêutica. Mas eu sempre faço assim. Três, seis vezes ao dia. Então, por exemplo, de hora em hora, quando eu tô com a sinusite atacada, de hora em hora eu vou lá e... dou três aspiradas bem fortes de cada narina e pronto. E faço isso e vá ser feliz. Vá ficar sem os sinais e sintomas da sinusite e rinite que atrapalham muito a pessoa a viver. Pra quem tá em labirintite, é a mesma coisa. Vai cheirar. Mas a minha prima, ela fala pras pessoas fazerem assim. Pegar um algodão, molha o algodão nessa lama de bico, espreme ele. Então ele vai ficar aquele algodão umedecido. E coloca no ouvido e coloca no outro ouvido. Além de cheirar, você vai colocar esses algodões no ouvido. Cuidado! Porque se esse algodão ainda estiver molhado, pode escorrer álcool pro teu ouvido. E isso não é recomendado. É recomendado você colocar o algodão embebido ali, úmido, mas mais pra seco. E aí aquele vaporzinho vai sair, vai lá no teu labirinto, e vai ajudar no processo de cura da tua labirintose, da tua labirintite. Em 100% dos casos vai funcionar? Não. Mas na grande maioria vai, com certeza. Se você sai por aí falando que eu mandei você pôr um algodão com álcool dentro do teu ouvido, é mentira. Não é isso. Na verdade, eu nem indico pros meus pacientes fazer esse algodão com álcool, porque eu tenho muito medo deles deixarem esse negócio muito úmido e escorrer álcool lá pra dentro do ouvido e prejudicar a audição. Então cuidado, cautela. Principalmente se você for fazer na tua avó, no teu tio, espreme aquele algodão bem espremido mesmo, vai deixar ele quase seco. Aí você abre ele e coloca aqui no ouvido. É isso aí que eu recomendo a fazer. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação e se cuidar ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!